Assista o vídeo até o final Não é perseguição de polícia de moto Até mais antes Se inscreve no canal Deixa o seu like e ativa o sininho Se inscreve no canal porque esse canal é muito legal Você não vai se arrepender Se inscreve e se inscreve Porque esse canal é muito legal Au 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 E a música não continuou Colocar meu nome Aqui 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 Vai Eu sei É movimento, é? Movimento de celular Aqui é pra mudar de visão Tá bom Toma Seu lixo Te derrubei Essa vai ser a minha maior figara Vai Tamo indo contra a mão Vamo E ele volta para a linha de Calça e freio E ele vai para a linha de largada Ele passa Essa vai ser a minha maior figara Cadê o cara, mano? Tá Aqui Não dá pra dar grau, não? Não, não O que é isso? Ah, não gostei Ganhei 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 Ae Não coloco aqui O Dez mil vezes, tá? Ae Ae Mano, eu tenho que falar aqui Esse troço Tarte Tá Tá, vamo lá Tá, eu contra a China Já sei Essa vai ser a minha maior figara Minha segunda vítima Quando eu te vejo nessa festa Eu vou comer aqui Bem dentro da pra mim Ninguém me supera Eu sou Bem dentro Tô na frente Tem Minha terceira vítima Tá, tá 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 Mas agora ele Vai cair Então E ela Tá 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 caindo Ele Tá 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 caindo Tá 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 caindo Ele Tá Caindinho Vai Consegui Cadê o cara, na moral? Cadê o cara? Tá Tá ali Eu vou perder Sério Eu vou perder Por causa de uma Burrice Vai Vai Não Burro Ah, que era a mesma propaganda Bora 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 Vamos lá Tô em primeiro lugar Ah não Eu sempre fico em sexto Minha Minha outra vítima É o azul Estou atrás do misterioso Como eu fiz Next Out Mudou aqui do nada De um negócio Morreu Por que sou burro? Porque é espamonha Deve estar aparecendo Estou em terceiro lugar Vai Aqui aparece isso Ali Mais outro Aqui Atalho Vamos pegar Aqui Ó Meu atalho Pra Islândia É mais volta Tá Ih Ah não Não Esse foi Tá bem ligado Aê Continua Vai Nova arena Desbloqueada Vamos comprar Nova moto Não tenho dinheiro mais Bora Eu sei Eu sou o player Nem coloquei meu nome Vai Ninguém atrás de mim não Quase matei ali O cidadão A cidadania Da educação Quase morre ali Morreu os dois Tem tempo? Sim né Aqui Atalho Tem que me focar em ganhar Não me focar em fazer cocô Aê Ai Tô em Segundo 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 Aê Ossu Tá atirando Mano Morri um monte de vezes Para de morrer Para de morrer Tô brabo Tenho dois mil reais Esperar Esperar a moto nova Agora Esperar a moto nova Em dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Aê Ah Ah Ele forma A moto nova Nossa Nossa Que bosta Bora Pena 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 que eu não posso deitar Se não o player vai para todo lugar Ih Morreu um ali Morreu dois Morreu três Atalho da Matrix Né Aê Peguei Burro Os caras estão lá ainda Tinha o vermelho Tá Agora É sozinho aqui Continuar virando Daqui Para de morrer Caramba Morro Por quê? Porque eu sou um tamonha Porque eu pego atalho Quando for a linha chegada Eu vou me matar Eu vou me suicidar Monu Estresse Um minuto Para isso dar Troço chato Vou pela ciclovia Do camaleão Que aí eu pego A centrovia Do camaleão Peraí que tem um cara aqui Morreu Gosto que os caras morram Para eles Ah Eu tenho que arrumar um jeito Que eles morram Mas que eu não morra também Porque morreu não Morrer não é legal Quase que eu mato Eu acho que eu matei Vamos Oh Picute Tô em Terceiro Quarto Quinto Tem um cara na minha frente Tô em primeiro Amiga Eu ia morrer todas as vezes Se eu fosse uma corrida de verdade Olha isso Tem que ficar freio toda hora Ah é Também fica no freio Né Aí dá o que Burro Passou um cara por mim Eu tenho que matar Não tem jeito Ou é matar Ou é Tirar a sua própria vida Porque se eu não matar os caras Eu vou ficar morrendo Morreu Eu acho Vai Vai Ah mano Eu empurrei ele Eu podia ter ganhado Tá mas tudo bem Vamos Vai motoqueiro burro Que sou eu no caso Três mil reais Quatro minutos Não tem como desloquear outra visão não 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 Morreu Morreu Por que todo mundo é burro O cara vai ficar assim agora Me transtornando Para Caramba Pior que é uma volta Só uma volta E o tempo tá acabando O tempo vai acabar Vai Tá atingindo velocidade máxima Vai Tô muito rápido Meu Deus do céu Eu não sei como descaro Essa velocidade Estou numa velocidade Completamente Absurda Aê Mano Tô muito rápido Ih Vou perder Mas eu ganhei É outra volta Burro Outra volta Agora eu ganhei Do nada agora eu ganhei Mano Loucão Meu Deus Dois minutos ainda Vai Vai Vamos lá Vamos ganhar Vamos ganhar Eu falei Se você não ouviu É aqui com a minha mãe Galera Vamos lá Vamos lá Pegar um tempo Peguei mais 24 segundos Quem me ajuda Me dá um toalho Um toalho Um toalho Um toalho Aqui Um toalho É muito bom Um toalho Agora o próximo É pra cá É bom pegar Atualho Aqui ó Atualho Muito bom Atualho Porque o atualho É tudo de bom Atualho 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 O alho Ganhei 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 Yeah Pé 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 Agora Desbloqueou a moto Dá pra desbloquear Não 40 segundos Tá Aqui eu tenho que ir Aqui 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 Tá bom Já são os grupos Mentira Não sei nada Comecei Já vou começar Matando um Para de morrer Seu burro Vai 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 Freio um pouco E vai Tô em sexto lugar Preciso matar Preciso capotar os caras Senão os caras Não vai deixar Eu viver Senão eu Burro Que não vou viver Né Ih Matei o cara Sem querer Foi tentar me matar Morreu Não Burro Vou Para de piscar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Para 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 Preciso realmente De um diagnóstico Como não morrer Ah não Eu vou ter que capotar Te dar um bote Morreu Porque não dá Eu tenho que capotar Os caras Se não Quem vai morrer Capotado Sou eu Eu não freio Porque eu sou O buo Da história Sou eu Que não freio Mas ai Freia Mas ai Esse freio Foi meio inútil Seu poder É inútil O que Que você disse Eu vou te dar Um soco Pera ai Como é que eu chego ai Como é que eu chego ai No Vamos Dá para abrir minha moto Agora Nova moto É a mesma coisa Tá bom Então vamos ver Se que Se dá para matar os caras Mais facilmente Ó Tá empatado Um matou o outro Tá Tô em segundo Se eu matar Se eu matar Se eu matar O Landon Dreams Eu Fico em primeiro Vai Aí Tô indo Tô em segundo Mas Já Já Fico em primeiro Sabe por que O atalho Da vitória Aqui ó Morreu Morreu É uma chatice Quando a gente morre Não é Lembrando Dreams Não sei se é o nome De amor Eu vou Para a linha Chegada O que Que aconteceu Tá bom Bora lá Continuar Dois Um ganhei 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 Bora O vídeo O vídeo Deve Tá com muitos Minutos Tá Bora Vamos Só mais essa E eu acabo o vídeo Só mais essa E nessa Eu vou focar em matar Os caras Eu não quero Eu não vou ligar Se eu morrer Eu só quero matar Os caras Sabe Eu não Eu não ligo Se eu ficar Em sexto Em quarto Só quero Matar os caras Se eu morrer Junto Não tô nem aí Pelo menos Os caras Vai morrer Ah mano Não tô ouvindo Matar ninguém Sou tão supremo Que nem fazer Coisa errada Eu consigo Galera Eu não consigo Matar ninguém Eu sou tão supremo Que nem Que nem fazer Coisa errada Eu consigo Vocês ouviram a musquinha Do louvor né Igual a musquinha De abertura Da inscrição Do canal Igualzinho Essa vai ser A minha maior Vigarice E morreu os dois Morreu os dois não Morreu só um Ah Mas o importante É que eu matei ele Ganhei Não sei como Mas ganhei 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 Ih Tem vermod Kit game Vamos no level 1 De novo Normal Cadê o normal Tá Vamos no level 1 E a gente acaba Level 1 é a fichinha Agora Vamos lá matar os caras Aqui Ih Morreu Vai Morreu Tô em segundo É só matar o outro Oi Só matar o outro E eu fico de boa Vai Quer morrer eu sou eu Ô O que que eu fiz Aê Tô em segundo ainda Tem ninguém aqui atrás Vai Vai Aqui Beleza Uhum Tô jogando jogo de moto Vai 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 Não morreu Morreu Vai morrer Morreu 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 galera Tem gente atrás de mim Ninguém Vamos lá Só tem dois levels Bora lá Comprar a moto Será Quatro segundos Vinte segundos Valeu